Me diz a nave que você pilota Ou voa alto porque é gaizota Me diz o preço que a tua alma cobra A noite tem bandeira, a dor se dobra Me diz o medo que te apavora Surge de repente ou tem hora Se a casa que você habita É de papel, de barro ou bola fica Me diz como é que a gente te alcança Se é entre as estrelas muito longe que você dança Me diz o nome desse teu planeta Ou será que é cauda de cometa Me diz se essa boca colorida Dá risada ou também dá mordida Me diz se o beijo da mulher aranha A gente rouba ou a gente ganha E se os palácios que você promete São na Espanha ou no Tibete Me diz como é que a gente te desvenda Não sei se a tua face é real Ou se é só lenda Me diz o nome desse teu planeta A noite tem bandeira, a dor se dá risada Me diz o nome desse teu planeta Me diz se essa boca colorida Surge de repente ou tem hora E se os palácios que você promete Papel, barro, bolsa e tal E se o medo que te apavora Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Papel, bolsa e tal Obrigado.